Olá, olá, olá pessoal! Boa noite! Já quase boa noite! Hoje vamos ter aqui uma das corridas mais especiais do ano, do calendário anual, que é a Bela da Sessão Silvestre. Vamos aqui à Sessão Silvestre de Vila Real. Hoje é dia 29 de Dezembro. Devo dizer que esteve hoje um dia absolutamente lindo. Tempo de céu completamente sem nuvens, uma temperatura quase primaveril. O São Pedro já deu uma grande ajuda quando foi aqui no Ultra Trail da Serra do Alvão e hoje o São Pedro voltou a fazer parte da organização aqui da prova porque tem estado sempre um tempo miserável e hoje teve um tempo primaveril. O que não impede, contudo, que a esta hora já anoiteceu e está a ficar um baiol do Caraças. Neste carrinho não consigo ver a temperatura que está a fazer na rua, mas posso dizer que com toda a certeza já estão abaixo dos 10 graus. Hoje não arrisco, está um ar um bocado frio. Hoje não venho de t-shirt, venho de camisola de corrida. Não vou arriscar, está frio. A partida é aqui às 6 da tarde do Regimento de Infantaria 13, que é um regimento do Exército que fica aqui sediado dentro de Vila Real. Já estou a ver aqui, começo a ver aqui estradas cortadas, a polícia já aqui nas rotundas, portanto já está tudo a ficar a postos para a partida. Bom, e é isso pessoal, é São Silvestre aqui de Vila Real, são 10 km, a prova vai ter 10 km. Há uma caminhada também de Salverro 5 km, ok? Para quem quiser apreciar o ar fresquinho da noite, dar uma passeata aqui pela cidade. E quem vai correr é uma prova única, ok? 10 km para toda a gente, a partir então do Regimento de Infantaria 13, e a chegar no Largo da Câmara Municipal, ok? Vai ser a última prova do ano pessoal, foi o meu primeiro ano de corrida a sério, apesar de ter começado o meu treininho para correr os 5 km ainda em Dezembro de 2017, o que é certo é que só foi em Abril deste ano que eu fiz a minha primeiríssima prova, que foi na meia-maratona de Amarante, onde fiz os 10 km. Foi um ano bastante interessante em termos de corrida, foi muito fixe, estava com medo de entrar nos trailers, parecia-me um mundo assim um bocado à parte, adorei, consegui fazer 3 trailers este ano, e umas quantas provas de estrada, uma night run até pelo meio aqui em Vila Real também, sendo que hoje isto não conta bem como night run, não é? Mas o facto é que também já vai ser feito de noite. Estamos aqui agora a passar o rio Corgo, vamos para o outro lado da cidade, Vila Real é cortada ao meio pelo rio Corgo, ok? Que é, já agora fica aqui a trivia, Corgo é nada mais nada menos do que uma derivação da palavra córrego, ok? Que quer dizer um curso de água pequeno, O rio Corgo é um rio com 30, 40 km, não sei bem ao certo, portanto, e como tem pouco caudal, é um rio pouco caudaloso, então ficou com esse nome de Corgo, que vem de córrego, ok? Mais sabedoria aqui, espetacular! Bom pessoal, vou deixar-me de tagarolices, são 5h40 da tarde, ainda estamos a tempo de chegar lá à zona da partida, mas já não sobra muito tempo para fazer um aquecimento, o que hoje deve ser muito, muito bem-vindo, porque já está mesmo a ficar frescote na rua, ok? Inverno e traz os montes, pessoal, não estavam à espera do quê? Bom, vemo-nos daqui a um bocadinho, ok? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Caralho, isso foi tiro de G3 ou o quê? Tchau, tchau! Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ainda não. Com licença. Pode passar. Obrigado. Comos e bebes onde estáis vós. Só falta descobrir a água. O que é isso? 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 E olha pessoal, e vamos ficando por aqui da Praça do Município de Vila Real, aqui com a meta atrás de mim, ok? O que é isso pessoal? Olha, bom 2019 para todos, boas provas, boas corridas, bom ano para todos. Fui!